A paz do Senhor, queridos irmãos e amigos da Rede EBD, Rede da Escola Bíblica Dominical. Esse que vos fala é o vosso amigo em Cristo, pastor Samuel Marques. Daremos início a mais um trimestre da lição bíblica Betel Dominical, que tem por título Israel 70 anos, o chamado de uma nação e o plano divino de redenção. O chamado de uma nação e o plano divino de redenção. Tem como comentarista o pastor César Pereira Rosa de Mello. Ele é bacharel em teologia pelo IBAD e pós-graduado em docência do ensino superior. Atualmente, o pastor César é vice-presidente e secretário de missões da Assembleia de Deus no campo de Planaltina, Distrito Federal. Deus continue abençoando o querido pastor César Pereira por nos ensinar a verdadeira palavra do Senhor. Nesse trimestre, queridos professores, auxiliares e também alunos, nós temos bastante alunos que semanalmente que semanalmente estão nos ouvindo aqui no canal EBD. Nós temos 14 lições nesse trimestre. Louvado seja Deus! Nós vamos tratar basicamente do povo hebreu, que teve início com uma pessoa muito forte nas escrituras, que é a pessoa de Abraão. Mas antes aqui de nós darmos início, eu quero te convidar a você que está pela primeira vez neste canal, nos ouvindo, que se inscreva, ative o sininho, deixe o seu comentário, uma crítica construtiva, deixando a sua opinião, deixando a sua sugestão e juntos vamos crescer para a glória de Deus. Este canal, basicamente, ele ensina a palavra de Deus contida na revista e não foge da revista. Com a graça de Deus, nós trazemos o que está incluído na revista para a nossa vida diária e espiritual. Nós não fugiremos disso. Não inventaremos nada além disso. É bem certo que o assunto é muito mais extenso do que contém na lição bíblica. Então, não tem por que fugir da lição trazendo outros assuntos. Se os homens de Deus que prepararam esta lição foi passado por uma mesa educadora e sentiram de Deus de fazer desta forma, não tem por que eu trazer coisas além do que está aqui. Posso, sim, dar sugestões, mas jamais fugir do texto, jamais fugir dos tópicos que existem na lição. Então, basicamente, meu querido professor, auxiliar e aluno, não fugiremos da lição. Traremos a história da lição para os nossos dias atuais. É assim que Deus trabalha. Salvo aquele que desejar algo mais profundo, existe aí as escolas teológicas. Porque eu aprendi desde a minha mocidade que a escola bíblica dominical é uma base, é um fortalecimento, é um alimento para a vida espiritual do cristão e para ensinar a palavra de Deus para aqueles que não são cristãos. Reforçando, a escola bíblica foi elaborada, criada para ensinar a palavra de Deus. Então, imagine eu trazer aqui assuntos fora da lição. Mas, Deus é fiel. Pois, muito bem, querido professor, a primeira lição tem por título O Testemunho dos Patriarcas. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Verdade aplicada, o maior legado de um pai para seu filho sempre será ensinar acerca do verdadeiro Deus. Objetivos da lição, queridos, sobre o que vamos tratar, o que vamos ensinar, o que vamos passar para vocês, professores, que eu acredito que deve ser isso também para os vossos alunos na sua classe. Objetivo da lição, ensinar que Deus escolhe e capacita pessoas para a sua obra. Esse é o intuito da lição e que os comentaristas nos trouxeram. Segundo, explicar que Deus sempre cumpre suas promessas. Daí já dá um leque, né, de quantas pessoas decepcionadas, quantas pessoas entristecidas. Então, o foco da lição, veja bem, explicar que Deus sempre cumpre suas promessas. Ok? Terceiro e último, ressaltar que Deus é poderoso para transformar vidas. Tá vendo? Se tem uma pessoa que não é evangélica na sua classe, eu vou ficar falando, irmãos, de quanto que distância, peso, quem era, linhagem e tudo mais. Não, é uma linguagem pura, uma linguagem branda, suave, de bom entendimento e discernimento para aquele que ouve. E o demais, o Espírito Santo vai tocar no coração e capacitar os alunos e os visitantes. Ok? Texto de reverência está baseado no livro de Hebreus, capítulo 11, 8 e 9. E Hebreus, capítulo 11, versículo 17 e versículo 18. Ok? Então, vamos lá. A introdução diz assim. Então, se referindo na introdução aqui, que a história de Israel se baseia no chamado de Deus aos patriarcas, o comentarista nos dá a vida de Abraão, a vida de Isaac e a vida de Jacó. São estes três nomes que, na primeira lição, há de ser tratada. No tópico 1, diz assim. A chamada de Abraão. O que marcou a chamada, a história de Abraão, foi a sua fé e disposição. Não obstante disso, que nós vemos que no livro de Hebreus diz que Abraão, o pai da fé. Note-se que, para começar algo, ou para Deus começar algo na vida de alguém, essa pessoa precisa ter fé. E não somente ter fé, mas também ter disposição para efetuar, para realizar, para prosseguir aquilo que Deus ordenou, que Deus o vocacionou, que Deus o chamou. E aconteceu isso com Abraão, quando Deus disse, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. Então, os irmãos, vejam que foi algo surpreendente Deus convocar Abraão para deixar todos os seus familiares, todos os seus amigos, e não obstante disso, deixar a sua terra, a sua terra de convívio, onde nasceu, cresceu, ele deveria deixar. Então, isso partiu de Deus para Abraão, provando a fé de Abraão. Não é fácil nos dias de hoje, né, irmãos? Veja bem, você ser convocado por Deus para deixar, vamos estender, deixar seu emprego, deixar sua família, deixar seus amigos, seus parentes, ir fazer algo para Deus. É necessário, realmente. E Deus, Deus tem as pessoas certas. Nós, às vezes, dizemos, né, quantos de nós, você pode estender isso para a sua classe, quantos de nós não concorda, às vezes, ou então, desacredita, quando determinada pessoa sai do nosso meio e diz, ah, eu vou ser missionário na África, eu vou ser missionário no Japão. A gente ficamos assim, perplexos, aquela pessoa deixar o emprego, deixar a sua família, né, se a pessoa não é casada ou se é casada, vai junto com a família, é coisa para quem tem fé. E Deus tem essas pessoas. Pois, muito bem, Abraão teve fé e disposição. No tópico 1 do 1, a renúncia de Abraão. Quando Deus aparece a Abraão e lhe faz promessa, exige que ele sai da sua terra. Isto era para ele abandonar tudo. Estou no tópico 1 do 1. Era para ele abandonar tudo. Como eu disse, a expressão terra, parentela e casa, era que Deus queria que Abraão abrisse mão de tudo, da sua estabilidade, das suas posses, de tudo que ele havia constituído e adquirido, era para ele deixar tudo. Então, aí está o segredo da fidelidade para Deus, neste caso de Abraão. E hoje, o que o Senhor nos pede? O que o Senhor tem pedido para você? Essa é uma pergunta que você pode fazer para os seus alunos. O que o Senhor tem pedido para você? Não é tão difícil se comparando a Abraão. Mas o Senhor queira que você o louve? Mas o Senhor tem pedido para você, tão nitidamente, que você evangelize, que você ame mais, que você abrace mais, que você ore mais. Com isso, você vai demonstrar a sua fidelidade para Deus. E assim foi Abraão, no que diz respeito a sair do meio da tua parentela, deixando a terra, deixando a casa, e ir ao pedido e à ordenança do Senhor. Tópico 2 do 1. Subtópico, né? 2 do tópico 1. Homem de uma fé extraordinária. Desde a chamada de Abraão, é notório o quanto a fé movia a sua vida e as suas decisões. E este teste foi válido, irmãos, pois revelou a sua total confiança em Deus, como relatou o escritor aos hebreus, ao dizer que Abraão considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar o seu filho Isaac. Então, nós vemos aqui que, mais uma vez, Deus provoca em Abraão a fé dele, ao ponto de querer tirar a própria vida de seu filho e, mesmo assim, Abraão não voltou atrás. Ele provou a Deus que ele tinha fé e obedecia a voz do Senhor. Então, nós vemos que Abraão nos ensina que devemos renunciar quando Deus nos pede, que devemos ter uma fé extraordinária, ao ponto aqui que ele demonstrou quando ele foi sacrificar o seu único filho. Isso é uma fé extraordinária. E no tópico 3 do tópico 1, vemos aqui o caráter de Abraão. Mesmo diante de eventuais falhas e alguns delízes, naturalmente Abraão teve, Abraão é reconhecido como um dos maiores líderes espirituais. Tanto, queridos, que esse patriarca é lembrado no Novo Testamento. Tem aí a referência em Tiago 2, verso 23, que ele é citado também por Tiago e por Paulo. Uma das marcas deste homem, professores, alunos e auxiliares, é o seu caráter, que é a impressão digital da sua alma. Ele foi de um caráter extraordinário. Então, nós vemos nesse tópico 1, se tratando da vida de Abraão, a formação do povo hebreu, partindo de Abraão, Abraão renuncia. Abraão tem uma fé extraordinária e Abraão confirma o seu caráter. E tem dois. Agora nós vamos falar um pouco de Isaac, o que os irmãos podem apresentar à sua classe. Ok? Isaac, cumprimento de uma promessa. Que promessa foi essa? Essa promessa foi feita a Abraão, que o Senhor disse que daria um filho a Abraão mesmo na sua velhice. E o cumpriu. Então, Isaac foi o resultado da grande promessa feita por Deus, Abraão. Sua história nos mostra que não existe impossível para Deus e nos ensina que precisamos confiar inteiramente nele e esperar o seu tempo. Isso, irmãos, está baseado no segundo item dos objetivos da lição, que é explicar que Deus sempre cumpre suas promessas. Então, nós vemos aqui que Deus cumpriu na vida de Abraão. E por que não cumprirá na nossa? Quem sabe na sua classe tem um visitante, afirma para ele, olhando para ele e fala, olha, Deus tem promessa na tua vida. Deus te ama, Deus quer conduzir-te a caminhos planos. É o evangelismo na classe. E para aqueles que estão ali, crentes, adultos já, diga para eles aquilo que o Senhor prometeu, verdadeiramente o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Pode passar um mês, um ano, dez anos, o Senhor cumprirá, porque a sua palavra não volta atrás. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender. Ok? Subtópico do tópico 2, a revelação de Deus a Isaac. Nós vemos aqui três revelações. A primeira vez foi como Deus do pacto a ser circuncidado. A segunda foi como Deus da providência. E a terceira como Deus do pai. Quando Abraão, seu pai, estava morto. Nós, pais, somos responsáveis por passar para os nossos filhos o conhecimento do verdadeiro Deus. E Abraão fez isto para com Isaac, ensinando, o educando, e fazendo ele caminhar nos caminhos do Senhor Deus. E o comentarista aqui nos dá um alerta. O maior legado que podemos deixar para os nossos filhos é isso, ensinar sobre o verdadeiro Deus. louvado seja Deus. Tópico 2, vencendo as dificuldades. Antes da morte, Abraão entregou a Isaac tudo quanto tinha, fazendo-o, desse modo, herdeiro da promessa. A partir disto, Isaac passa a desenvolver a sua fé com o verdadeiro Deus. Então, aqui vemos que o pai Abraão já não estava. E ali, depois da morte de Abraão, era necessário Isaac prosseguir. E não obstante, quando Abraão se vai, ou seja, quando Isaac perde seus pais, o primeiro, algo assim que aflige ele, ele enfrenta a esterilidade da esposa. Há escassez de alimentos. E diante desses problemas enfrentados, o patriarca Isaac orou incensamente ao Senhor. Por vinte anos, veja bem, por vinte anos ele orou incansavelmente, até que um dia a sua oração foi respondida. E a Bíblia relata que Deus ouviu as suas orações e atendeu o seu pedido. Então, está aqui a prova de que Deus cumpre as suas promessas e atende as nossas orações. Então, a vida dos patriarcas, o início do povo hebreu, nos ensina, nos dias de hoje, que Deus não mudou, ele é o mesmo. Assim como ele foi com Abraão, com Isaac e Jacó, ele também será conosco. Por isso, há muitos anos, em nossas orações, é natural nós dizermos Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Porque nós cremos que como Deus agiu com estes patriarcas, há de agir conosco também. e tem três no tópico dois, Isaac e o seu legado. O texto de Hebreus coloca Isaac na galeria dos heróis da fé, considerado como o elo entre seu pai, Abraão, e o seu filho, Jacó. E nós vemos que lá em Hebreus, também diz, pela fé Isaac, abençoou Jacó e Exaú. O termo desta lição é que agora é bastante interessante. onde Deus poderá e há de falar com os seus alunos mediante a explanação da tua palavra através do ensino da palavra. Quando nós damos agora início ao tópico três, que diz assim, Jacó transformado em Israel de Deus. A história de Jacó mostra um Deus que age e atua na história. A vida desse patriarca nos deixa uma importante lição. Deus é poderoso para escrever uma história diferente a nosso respeito. Olha que maravilha. Permitindo Deus, vou até preparar uma mensagem com esse tema. Deus é poderoso para escrever uma história diferente a nosso respeito. Item 1 do tópico 3 Uma vida de enganos. Infelizmente, em várias etapas de sua vida, Jacó usou de astúcia para conseguir o que queria. O que vemos aqui? O que lembramos? que Jacó trapaceou. Jacó queria a primogenitura porque Jacó sabia o quão precioso era a primogenitura naquele tempo. O filho mais velho tinha heranças. O filho mais velho era bem mais quisto. O filho mais velho sempre era o primeiro. Tem muitas coisas que o pai iria agir. Quando o pai saía, o filho mais velho tomava conta. Quando o pai morria, a herdade era do filho mais velho. E aí, Isaú foi enganado por Jacó. Apesar de que Jacó era um homem pacífico que amava a vida do lar, se preocupava com as questões espirituais e por isso ele entendia o valor da primogenitura. Relata a Bíblia que ao nascer Jacó segura o calcanhar de seu irmão. A partir desse evento começa a ser visto como suplantador, que é alguém que toma o lugar do outro mediante astúcia. Algumas circunstâncias da vida nos rotulam e passamos a viver nossa vida em torno do que as pessoas pensam a nosso respeito. Porém, queridos, Deus não precisa de nossos enganos para realizar os seus projetos. Nosso Deus, note bem, diga isso aos seus alunos, nosso Deus não compactua com o erro. Diante do ambiente criado pelas mentiras, Jacó chegou ao ponto de onde não havia alternativa e qual foi a única que existiu? Fugir. Ele fugiu de tanto enganar e descobrir, ele viu que a única alternativa era fugir. Aí vem o ensinamento para a nossa vida espiritual. Quantos de nós não temos fugido? Quantos de nós, diante de tantos erros, falhas, temos fugido? mas existe uma saída e você vai ver até o termo dessa lição que existe saída, pode dizer para os seus alunos. Item 2 do tópico 3 diz assim, resolvendo as pendências do passado. Em sua rota de fuga para Padam Arã, Jacó tem um sonho onde Deus lhe assegura a aliança de Abraão. Veja só, hein? Abraão, além de proteção pessoal e bênção, embora Jacó tivesse preservado sua vida ao fugir, as circunstâncias foram terríveis. Primeira, nunca mais veria sua mãe. Trágico, irmãos, por falta da astúcia de ser um homem enganador, ele teve que fugir e ao perder a mãe ele não estava presente. E, além disso, ele foi enganado pelo seu tio Labão. Não existe consequência, circunstâncias das nossas vidas que ocorrem, ou seja, que colhemos porque plantamos. Então, é inevitável. É inevitável. Fugimos, mas não temos para onde fugir porque virá a cobrança. Virá o lucro daquilo que nós investimos erroneamente. E terceiro, o medo de seu irmão o assombrava. Por quê? Porque ele havia enganado seu irmão Isaú. Ele fugiu porque quando Isaú descobriu determinada coisa que ele ia matar. E Jacó fugiu. mas, como Deus está no controle de tudo, Deus ordena que Jacó retorne à terra de seus pais. E este retorno incluía encontrar com seu irmão Isaú. E, vindo ao seu encontro com 400 homens, interessante, que quando Deus ordena algo nós devemos fazer com fé sem temer. Pois Deus prepara os caminhos. Imagina ali, moço, como que Jacó, mesmo obedecendo a Deus, por certo, ele estava tremendo de medo, ainda mais vendo aquele exército vindo com os irmãos dele. Era coisa de se tremer mesmo. mas nós vemos que devemos obedecer a voz do Senhor, resolvendo coisas que ficaram no passado. Há coisas que o Senhor nos purifica, que o Senhor nos perdoa, mas há coisas que devemos consertar que ficou no nosso passado. E isto é um alerta para cada um dos seus alunos. Diga isso a eles. Quem sabe a sua vida, esse processo difícil que você está é porque algo lá no passado ainda não foi consertado. Que o Espírito Santo venha te iluminar e venha te revelar e que você possa dar ouvidos e os seus ouvidos estejam sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo quando te revelar o que você precisa consertar que ficou no passado. O nosso Deus faz isso. Louvado seja Deus. Item 3 do tópico 3 Uma experiência marcante. Um dos momentos marcantes na vida de Jacó foi o Valde Japoque, pois revela o seu crescimento espiritual. Encontramos Jacó travando uma luta com o Ângelo que, teologicamente falando, foi uma teofania, o ato de Deus aparecer aos homens. Diante deste episódio, Jacó viu que poderia perseverar e vencer sem trapacear. Olha que Deus lindo. Deus usou da mesma forma em que Jacó no passado havia feito para provar a Jacó que Jacó não precisava trapacear. que a luta travada permissiva por Deus é certeza de vitória. Não existe meio termos para Deus, não existe jeitinhos para Deus para se conseguir algo. Deus provou aqui para Jacó. Louvado seja Deus. Jacó saiu marcado deste encontro, fisicamente passou a mancar e espiritualmente nunca mais foi o mesmo. Aqui seu nome muda de Jacó para Israel passando a ser agora príncipe de Deus. Em nosso desenvolvimento espiritual muitas vezes carregamos marcas profundas simbolizando a transformação do nosso caráter e isto é uma verdade. O comentarista aqui foi profundo na sua colocação. Marcas que nós carregamos que já houve perdão mas que nos faz lembrar que a partir daquilo ali houve uma transformação radical e poderosa da parte de Deus em nossas vidas. Querido professor auxiliar e aluno está aqui uma uma síntese uma pré-aula um subsídio para você implementar na sua aula. São alguns minutos de grande valia que você pode pegar aquilo que é de grande proveito para a sua sala e do assunto que você tem preparado do esboço que você tem feito. Você pode pegar aqui e incrementar na sua aula mas o mais importante querido professor é você ensinar o que está na lição não fugir da lição porque eu digo isso porque o aluno ele pega a lição e leva para casa estuda a lição e algumas perguntas surge algumas dúvidas vai pairar na sua mente aí ele chega no dia da aula e o professor desvia o assunto fala assuntos totalmente diferentes poderia que pegar e aprofundar teologicamente sobre a vida de Abraão de Isaac de Jacó o que isso significa o porquê foi chamado disso o porquê desse nome o porquê dessa terra o porquê desse parente mas não então o aluno às vezes ou a grande parte deixa de ser frequentador da escola dominical porque talvez o professor não dita o que está na lição então nós vemos aqui irmãos que eu fiz um resumo bem didático coisa de 40 minutos para que você possa ter um apanhado e incrementar na tua aula bem dinâmico e outra coisa que eu quero dizer para vocês faça a pergunta aos seus alunos não com o intuito de mostrar que ele não sabe não mas com o intuito de que você quer ensiná-lo isso vai dar um incentivo a ele ele vai se sentir importante na sala de aula tá bom professor eu oro a você para que você tenha uma boa aula nos ajude também em oração deixe o seu comentário aí na parte dos comentários deixe o seu like ajude no crescimento do nosso canal que Deus vos abençoe e até a próxima aula em nome do Senhor Jesus Cristo que Deus vos abençoe obrigado por participar desta aula e compartilha tá bom Deus abençoe até a próxima semana querendo Deus Deus abençoe